Olha isso, eu estou indo, olha a pressão da Lancha cara! O que está se fazendo aí cara no Mini Lancha? Cara, estou tirando uma medida, tá ligado que agora nós vamos colocar um motor turbo nela né? Turbão! Não, não é turbo, mas é da Ninja 300. Ela está rodando com o da 150. Está vendo que é só o espaço dele aqui, não tem espaço de sobra. Sim, esse motor relativamente não é grande e ele está na conta né? Na conta, e daí eu estou tirando a medida de espaço que tem ali dentro para confirmar se o da Ninja vai caber aqui para nós trocarmos um pelo outro né cara? É, fizemos aquele trabalho todo e já pensou que assim ó, vem aqui fora aqui ó. Galera, esse é o motor cara, Kawasaki Ninja 300 cilindrada, 2 cilindros, refrigeradão, a água, todo top para nós colocar no lugar daquele nosso da 150. 40 cavalos. 40 cavalos lá, lembrando que nós estimamos que nós estamos rodando com uns 20. É o motor da Titan 150, só que ele está para 190 cilindrada, com algumas coisinhas mexido mais nele ali e ele está refrigeradão a água. Está um motor top, está com uns 20 cavalos cara, aquele motor. Só que aqui nós temos 40 né meu amigo? É. Aqui vai ser mais louco né? E girando bem mais né? Aqui já vai nos seus 13, 14. Então vamos lá, último vídeo nós montamos o motorzinho, motorzão. Faltou somente nós fechar as duas tampas. O lado de cá é onde vai o estator, a parte elétrica do motor. Aqui nós vimos que ele estava queimado, estava danificado. Nós mandamos, já está lá no pessoal da Sentec, para deixar filé isso aí. Estamos esperando chegar para poder fechar a tampa. Aqui é a saída do pinhão ó, onde é que vai no eixo da turbina cara. Ele vai acoplado aqui ó. Então esse lado está tudo certo, não tem muito o que mexer. É só nós fechar a tampa do estator quando ele chegar. Olha, naquele motor lá cara, do acoplamento do eixo tem em torno de 24 cm de sobra aqui. Tá vendo que eu já estou me arrepiando né cara? Olha só o que sobra aqui. Sim. E falta fechar a tampa. Nossa. E aí, cabe? Não, com a tampa não cara. Ficou? Com a tampa aqui ó. Nossa senhora cara. Mas se tu tirar a tampa, tira a tampa. Aí cabe hein. Lembrando que esse nosso motor aqui ó. Quando nós colocamos ele na gaiola, nós tiramos a parte da campana da embreagem dele. Que nós já usávamos a embreagem do carro e tal. Então não precisava ter essa embreagem aqui para depois vir incomodar né. Então ele está bem mais slim esse ladinho dele né. Está sequinho, só tem a ponta da caixa aqui né. Contra o resto da caixa. Isso é. E essa ponta ela fica para dentro dos 24 cm. Bora fazer uma nova tampa. Vamos recortar dele hein. Eu acho que não compensa cara. Nós mexer com essa tampa. Vamos deixar ela que ela está filé e vamos fazer outra. Fazer outra de uma vez cara. Deixar filazão. Olha aí rapaziada. O próximo passo aqui ó. Para nós fazer aquela tampa. Nós temos esta milagrosa chapa de alumínio. Novinha. 3 mm. Acho que é suficiente né cara. Já para fazer a parte de tampa é sim né cara. Já é uma espessura bem legal. Até porque como não vai ter a embreagem. Não vai fazer força nenhuma né. É só realmente uma tampa. Quando tem a embreagem. Ela tem um acionamento aqui pelo meio dela faz força. Tanto é que tem até umas. Cheio de reforço né. É os reforços ali né. Mas agora não dá para precisar. Vai ser só uma tampa né. Antes que perguntem. Sim. Ele está apesteado. Ficou de velho isso aí. É. Começa da BO. O cara tem que ir para os hospitais aí. É um. Estão me mapeando agora. É um marca passo. Mentira. Chiparam o Thiago. Fizeram a reprograma. Tem até um chip de potência. Fizeram a reprogramação do menino. Ele tem uma EC1. Um CDI controlável. É. Botaram o plugue lá. Cara sabe o que que é o pior de tudo. De 15 em 15 minutos. Essa parada aqui. Tira a pressão né. Tem que ser. Onde ele estiver. Ele faz que nem um gambá. Se joga no chão. Finge de morto. É mentira. Vamos fazer assim ó. Daí já imaginaram. Quando eu faço as roupas. Esses dois aí começam a falar palhaçada cara. Estou pagando equipamento aqui. É troco de nada. Só para dar ruim. Não vai emprestar cara. Comenta aí. Vocês tem uns amiguinhos legais. Igual esses. Amigo é para essa aí. É. Tchau. Cara. Dá trabalho hein. Mais valia até uma impressora de metal. Um dia nessa oficina vai ter né cara. Um bagulho que vai ali. Corta e já imprime a peça né. Meu Deus. É não. Economizava umas 3 horas de serviço cara. Economizava até mais. Tá louco. Porque além do tempo que o cara está perdendo para fazer. O cara está fazendo era outra coisa ainda daí. Enquanto ela trabalhava sozinha para o cara. Fiz um ponção aqui ó. Com parafuso. Tecnologias artesanais. É porque assim ó. Ele dá certinho aqui. Ele dá certinho no furo aqui ó. Daí não tem desculpa. Olha aqui ó. Ele quase ó. Ele fica totalmente guiado. Totalmente guiado. E o furinho. Ele vai marcar bem no meio. Pega o martelo de gente né. Tá mas eu preciso furar já? Ou vou furar na furadeira? Não mas aí é vergonhoso cara. O martelinho desse de criança. Ah agora sim rapaz. Ó. Dá até gosto de ouvir o barulho do martelo batendo. Até a pancada é diferente né cara. Aí ó. Pegou tudo. Desmarcação. Tá vendo? Topzera. Só furar. E correr para o abraço. Furar de novo. Daqui a pouco o cara vê uma sujeirinha assim que parece um ponto. Aham. Enrolar e pá. Fura ele. É cara. Tem que ser muito maluco para fazer isso hein. É o que rapaz. Todo mundo que trabalha aqui já tem no mínimo um 20% de sequelas sem nenhum acidente. ouvir falarem isso aí por aí achei legal. É. Só que olha aí. Bate no virabrequim. Então agora é hora de nós marcar, fazer o furo, a ponta vai ter que sair aqui para fora. É. Só não é. Só não é no virabrequim. É no eixo primário. É. Tô louco. Vira brequim é esse aqui ó. Tá. Vamos tirar a marcação aqui. O centro dessa peça é o mesmo centro daqui da tampa. Né. É onde é o acionador embreagem. Dez ao trinta e três a furação tá no vinte e meio. Do dez ao trinta e três e a furação no vinte e meio cara. Tá. Dez ao cinquenta e seis a furação tá no vinte e meio. Sai fora. Do dez ao trinta e três poxa. E a furação? Até o vinte e meio. Se isso aqui vai só até o trinta e quatro. Ah. Aí ó. Tranquilo pra caramba. Ó. De boa. De boa. Ou tá comendo a ferracopa ou é alumínio. Um momento depois. Ó, atorou, atorou. Não. Tá aí rapaz. Ah moleque. Aí. Agora sim hein. Depois de sofrer um pouquinho. Cara, essa furadeira não ajuda cara. Não, não é cara. É que isso aqui ó. Tem que ser mais baixa rotação. Aí também dá certo. Porque as ferramentas não tão bem adequadas pra isso cara. Aí. O importante é que aparentemente deu certo. Tem até uma zaruela de alumínio. É. Guarda essa tampinha aí. Que talvez nós vamos precisar pra tampar o canudo depois que aqui ó. Entendeu? Tipo afastar um pouquinho ali. Pois é né cara. Ó rapazes. Bonitinho. Fechou a tampinha. Conseguiu botar ela aí. Tem que ver se vai fechar todos os parafusos né. Ah isso aí foi muito bem feito aqui por uma pessoa que... Foi. Tive que passar uma broca 8 pra conseguir caber tudo. Broca 8 nada viajão. Não. Olha ali ó. Mentiroso. Olha quanto que sobra. Só pra encostar tá. Não vou apertar. Cara do céu. Vamos deixar ela desse tamanho todo aqui. Rapaziada. Tava na sucata essa coisa arrombada aqui ó. E alumínio. Acho que não tem outra coisa a se pensar. A não ser nós tirar um pedaço aqui e fazer o tubinho cara. Vamos cortar aqui. Vamos soldar aquela tampinha que sobrou lá. Quem sabe. Verdamos ela com excesso. Pronto. Vamos ter a solução pra essa tampa. Vamos medir aí então. Ó. Mede aí pra ter uma margem de segurança né. É 3 centímetros cara. 3 centímetros tipo tá sobrando entendeu. Aí. Aí daqui a pouco passar o calor na ferna. Eu não era um bom jogador de futebol aqui. Nunca foi. Galera vamos limpar bem isso aqui ó. Agora pra descontaminar porque agora é a hora da solda hein. E aí que negocinho legal. Aí ó. Quem que ia dizer que isso aqui era um pedaço de suspensão de moto cara. Podemos soldar né. Finalizou, vedou isso aqui e tá pronto. Demorou cara. Vamos te chamar na sorda. E aí. Tu chegou a medir e ver se tá tudo certinho aqui. Se não veio mais pra um lado, mais pro outro. É. Como nós botamos ficou né. Meu. Qualquer coisa quando ligar o motor a engrenagem mesmo torneia cara o negócio. Torneia. Só tô pensando no risco em cima do oceano que vai ficar. Escapizão pra cima. Viu cara. Pavorar é pra intimar tudo que vem pela frente. Jetski, lancha, vai tudo cara. Tudo. Não vem no vácuo. Galera, olha aí. Não é porque foi eu que fiz não. Mas a soldinha aqui dessa vez aí. Cara do céu. Ficou top hein. Pô cara, vocês nunca falam que ficou bom né. Nem meia boca. Bom mesmo ficou essa tampinha que eu fiz aqui ó. Top. Tá todo mundo se gambando hoje então das coisas né. Quem montou o motor fui eu né. É. Começou né. Galera ó, vou soldar aqui pra finalizar isso aqui de uma vez ó. Ei, não é à toa que o Daniel tava preocupado se o motor não ia ligar hein. Foi ele que montou. Era isso né rapaziada, olha aí. Aí. 100%. Parece até um bolinho assim né. Tem uns recheios, coisinhas. Fechei aquele. Happy birthday too. Ó. Fechei o miolinho aqui que tava um furo também ó. Nova tampa lateral do motor da ninjinha. Bem como a gente queria cara. Rapaziada então é isso aí. Deixando esse vídeo por aí porque tem que editar ele e lançar rapidão pra vocês aí ó. Estamos contentes pra caramba. Mais um passo dado. Tampinha bem mais top que essa aqui. Não é que é mais top. Mas mais. Vira ela assim ó. Pra ver ó. Bem mais baixinha do que essa aqui. Que era o que nós precisava né cara. Então fechou. E essa tampa aí tá à venda ó. Pra quem caiu com a ninjinha aí e precisar. É só chamar cara. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Falou. Valeu. Tamo junto.